Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta quarta-feira, confira os destaques desta segunda edição. Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara recebe especialista do INSS para sanar dúvidas sobre o auxílio da Previdência. O Colégio Liceu Salesiano de Campinas realiza a campanha para doação de cabelos e lenços para mulheres com câncer de mama. No quadro de educação conheça o trabalho da Casa da Criança Meimei. E no esporte começa hoje a Superliga Masculina de Vôlei, tem jogão no ginásio do Taquarau, Renata versus Cruzeiro. A Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da Câmara realizou mais uma reunião mensal. O tema do encontro foi o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. A reunião deste mês de outubro da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida contou com a explanação da coordenadora do Núcleo de Educação Previdenciária e analista do Seguro Social do INSS. Mariana Guidotti falou sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência e do BPC, o benefício de prestação continuada, que de acordo com o artigo 194 da Constituição Brasileira, garante mensalmente um salário mínimo à pessoa com deficiência ou ao idoso acima dos 65 anos, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. Com o cedido benefício, a pessoa vai receber um salário mínimo por mês e não prever o pagamento do 13º salário. A coordenadora aproveitou a oportunidade para falar sobre as facilidades oferecidas pelo aplicativo Meu INSS. Desde o ano passado a gente já tem o Meu INSS funcionando, cada vez mais com novos serviços sendo disponibilizados a cada mês e é o nosso ambiente virtual de comunicação com o INSS. Aplicativo pelo celular ou pelo computador, o acesso seguro, com senha, a pessoa se cadastra, é um ambiente seguro e pode acessar os diversos serviços do INSS, extratos, o extrato do Quinis, simular o tempo de contribuição, requerer benefícios, aposentadoria, carta de concessão. Então muitas coisas que antes a gente precisava se deslocar até uma agência, agora já resolve sem sair de casa. Para o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o tema trouxe boas informações para o público. Eu acabei de aprender cada coisa aqui, que para mim é de extrema importância. Ela comentou sobre o meu aplicativo, meu INSS, sem sombra de dúvida alguma, muitas pessoas vão utilizar esse tipo de aplicativo. Porque você não precisa ir na agência, você separa um monte de documento, leva até a agência e não precisa disso. Você consegue ir na sua casa, baixar esse aplicativo, entrar ali, pede alguns números de alguns documentos e você consegue ter total acesso em casa, que é o mais importante. E várias outras leis que ela trouxe para nós aqui. O quadro de educação de hoje vai conhecer o trabalho da Casa da Criança Meimei, que tem uma proposta pedagógica na área humanista. Comer, cantar e brincar como se estivesse em casa e rodeados de adultos que transmitem amor e carinho. É essa a proposta da Casa da Criança Meimei, que atende crianças de 0 meses a 5 anos e 11 meses de idade. Tudo que ela aprende é que ela fica mais tempo aqui, é mais na creche do que em casa. Pouco tempo que ela fica comigo, então tudo que ela aprendeu aqui. A proposta pedagógica da Meimei é baseada na abordagem de Amy Pickler, voltada para uma educação mais humanista. As crianças aqui, elas são livres, elas brincam o tempo inteiro, elas são crianças investigadoras, criativas. A gente trabalha com material não estruturado, com investigação, tudo parte do interesse da criança. E esse universo lúdico traz benefícios diretos ao desenvolvimento das crianças. É nesses momentos que os pequenos adquirem habilidades que facilitam o aprendizado, como é o caso da filha da Eliane. Ela é uma criança muito assim, aqui ela se desenvolveu, ela fala muito bem, ela come de tudo, ela canta todas as músicas, o repertório dela é muito vasto. Um repertório muito amplo para a idade dela de 2 anos, ela é muito bem desenvolvida aqui na creche. E para que a educação através dos métodos utilizados pela Casa da Criança Meimei alcancem os objetivos esperados no desenvolvimento da criança, é estabelecida uma rotina. É sempre um educador responsável por um único grupo de crianças. Então esse educador é que ele vai fazer todo esse trabalho com esse grupo. Então ele que faz toda a troca, alimentação, faz todo o acompanhamento diário da criança com esse grupo específico. Então não tem uma rotatividade de educador. Como nós vimos, a questão da rotina é um dos pontos principais para o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Por isso os profissionais que trabalham com elas têm que estar bem preparados. Nós trabalhamos com os nossos educadores todos os dias e toda semana a gente faz formação às terças-feiras. Então eles estão sempre na nossa sala, trazendo as problemáticas da sala, o que acontece com a turma. Aí a gente chama as famílias quando é algo pontual, a gente trabalha junto com a família o tempo inteiro. E a gente acompanha o trabalho cotidianamente. Então a gente está sempre no portão de entrada das crianças, a gente acompanha as refeições. A coordenadora acompanha o trabalho que é desenvolvido nas salas. A gente tem isso tudo registrado em relatórios, em portfólios. E a gente está acompanhando o tempo inteiro. Aí entra outro diferencial, a aproximação entre escola e pais. A gente acredita que não dá para separar o trabalho da escola, o pedagógico, com o trabalho da família. Porque as crianças ficam aqui com a gente a maior parte do tempo. Então a gente tem essa relação com a família para que eles possam também dar continuidade em casa, nos finais de semana, nos períodos que ficam com eles. O resultado de todo esse trabalho dá para ver no rosto e na felicidade das mães, como é o caso da Débora, que tem dois filhos na creche escola. É uma segunda família e eu não imagino meus filhos em outra escola. Esse ano é o último da Lavínia e eu estou com dor no coração, porque eles são muito bem tratados, muito bem cuidados e fora que eles não aprendem muito. Eu vou ver como pessoas. Conforme dissemos ontem, a frente fria chegou mesmo, trazendo chuva e despencando a temperatura. Para amanhã o panorama continua este. Tempo fechado, nublado o dia todo e com chuva. Temperatura mínima de 18 e a máxima não passa dos 24 graus. O Colégio de Campinas, Liceu Salesiano, realiza a campanha para a doação de cabelos e lenços para mulheres com câncer de mama. A ação faz parte do outubro rosa, mês dedicado à conscientização sobre a doença. Caio, de apenas 12 anos, deixou o cabelo crescer por dois anos. O motivo era apenas um. Eu perdi uma amiga que tinha câncer, daí eu fui lá e tive essa ideia. Foi legal, né? Ajudar as pessoas. A mãe de Caio acompanhou de perto a ação do filho. Estou muito orgulhosa, né? Muito bonita essa atitude. A campanha Outubro Rosa no Liceu Salesiano tem como objetivo ajudar as mulheres que estão lutando contra o câncer de mama, que é o mais comum do sexo feminino no mundo. Além de cortar os cabelos para destiná-los à fabricação de perucas, a escola também está arrecadando lenços e bandanas. De acordo com a diretora pedagógica, esta é uma forma de ajudar na conscientização. A gente queria que saísse realmente para a sociedade, que de uma forma mais objetiva e mais prática a sociedade tivesse algum retorno dessa ação, dessa conscientização que a gente propõe já há alguns anos. Para que a campanha se tornasse realidade, o colégio fez parcerias com os cabeleireiros. Os profissionais cortam os cabelos de graça. Para que possam ser doados, os cabelos devem ser cortados a seco e ter no mínimo 20 centímetros. Por que a gente pensou na segunda-feira? Porque é quando tem a folga dos cabeleireiros. Então, justamente as segundas, porque eles têm o tempo livre para cortar o cabelo do pessoal. Então, aí a gente achou super legal, porque foi uma coisa que repercutiu muito, sabe? Eles divulgaram nas redes sociais deles, então, de certa forma, trouxe o público externo também. A causa de ser voluntário é para qualquer um. Você está tirando um dia da sua folga para poder ajudar o próximo e ser bem-vindo para a sua alma, para o próximo. As doações já têm destino certo. Os cabelos vão para a ONG Tesoura Sem Ponta e os lenços para o caísmo e da Unicamp. Assim, poderão ajudar outras mulheres a ter força para superar o câncer de mama. Há pessoas que gostam, que preferem uma peruca, mas há pessoas que acabam não se incomodando em ficar carecas e gostam de ter um lenço, de fazer um adorno, para dar um toque um pouco mais feminino apenas. Então, além do corte, para a doação, para a ONG Tesoura Sem Ponta, nós também estamos recolhendo doações de lenços e bandanas. Débora também teve uma tia com câncer de mama. Ela doou cerca de 30 centímetros e recomenda que outras pessoas também ajudem. Cortem, porque cresce, cresce muito mais bonito, você muda o visual e você ainda faz bem a um próximo ano. Amanhã tem estreias no cinema, mas antes você fica sabendo aqui quais são os filmes. Destaque para o terror de Halloween. Olá, a Agenda de Cinema está no ar com as principais estreias de amanhã. E a gente já começa com o longa nacional, A Cabeça de Gumercindo Saraiva, que traz Murilo Rosa e Marcos Pitombo em uma história ambientada durante a Revolução Federalista, que marcou o sul do país no final do século XIX. Revolução de 26 é a revolução dos ignorantes. Nossa revolução é uma revolução de ideia, soldado. Francisco Saraiva, filho do caudilho revolucionário Gumercindo Saraiva, que foi assassinado pelos legalistas, parte com cinco cavaleiros para resgatar a cabeça do pai, cortada pelo Major Ramiro de Oliveira. A direção deste longa nacional é de Tabajara Ruas, que tem no currículo Os Senhores da Guerra e Brizola, Tempos de Luta. Outra estreia da semana é uma produção entre Venezuela, Uruguai e Peru. É o longa Tamara. O longa latino traz a história de Théo, um advogado que carrega a imagem de um homem bem-sucedido, casado e com dois filhos, mas que leva consigo o segredo de assumir a sua identidade feminina. Ele dá início à transição de gênero para se tornar Tamara. O diretor Donovan Marche assina o longa Fúria em alto mar, que traz Gerard Butler e Gary Oldman nos papéis principais. Um general rapta ao presidente da Rússia, que precisa ser resgatado por um capitão americano de submarinos e a Força de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. E para quem gosta de terror, tem mais um lançamento de uma franquia histórica. Eu estou falando de Michael Myers e o Halloween. Com Jamie Lee Curtis, Halloween traz uma nova história em 2018. Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode, papel de Jamie Lee Curtis, terá de confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter a sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade, ela já está preparada. A agenda com as estreias do cinema fica por aqui, a gente se vê na quarta que vem. Começa hoje a Superliga Masculina de Vôlei para os Campineiros e tem pedreira logo de cara, a equipe a ser batida, o Cruzeiro. Nos últimos sete anos foram seis títulos, cinco de forma consecutiva. É este Cruzeiro que vem hoje, às sete e meia da noite, no ginásio do Taquarau, enfrentar os Campineiros. O jogo é válido pela sexta rodada do torneio e foi antecipado a pedido do time mineiro que disputa o Mundial de Clubes no final de novembro. O Vôlei Renata vem de eliminação na semifinal do Campeonato Paulista e espera começar com o pé direito à Superliga Masculina. Até porque o retrospecto dentro de casa é altamente positivo. Cinco vitórias e apenas duas derrotas. Boa sorte aos Campineiros, porque eles vão precisar. Os ingressos são trocados por um quilo de alimento não perecível exclusivamente nas bilheterias do ginásio do Taquarau. Os principais reforços para a temporada foram o levantador Demion Gonzalez, que é argentino, ponteiro Vacari e os centrais Michel e Luizinho. Mais uma vez, boa sorte aos Campineiros nesta Superliga. E ontem, na terceira rodada da Copa Paulista, o Pulo do Gato goleou a equipe de Hortolândia por 6 a 2. Os gols dos Campineiros, Gafanha, Darrier, Valtinho, Caio, Pedrinho e Donha. Com a vitória, o Pulo do Gato fica na vice-liderança da chave. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri